Fala, player! Beleza? Willzer aqui. Player, você não tem ideia da quantidade de pessoas que me perguntam se ainda vale a pena comprar um PlayStation 4. Isso começou a acontecer depois que o PlayStation 5 foi lançado. E é meio óbvio, né? Na realidade. Porque muita gente que estava jogando só PlayStation 2, PlayStation 3 ou Xbox, por exemplo, pensam em pular essa geração do PlayStation 4 e direto para o PlayStation 5, porque o PlayStation 5 tem a retrocompatibilidade. Mas, primeiro, o PlayStation 5 quase não tem estoque. É difícil de encontrar. Segundo, quase 5 mil reais. E, cara, vale a pena comprar um PlayStation 4 hoje? Vai ter lançamento? Vai ter suporte? Como está a biblioteca? Enfim, eu trago 10 motivos bem claros que vão te ajudar nessa tomada de decisão se vale a pena ou não comprar o PlayStation 4 hoje. Então, se você tem essa dúvida, certamente esse vídeo vai te ajudar bastante. Beleza? Então, toca a vinheta e bora para o vídeo. Player, o primeiro motivo que justifica a compra do PlayStation 4 esse ano é que o PlayStation 4 não morreu. Por que eu digo isso? A Sony confirmou que continuará lançando jogos para a PlayStation 4 pelos próximos três anos. Isso não só garante o lançamento dos próximos jogos. Isso garante que a Sony ainda continuará com seus servidores ativos para você continuar jogando com seus amigos. Isso garante também que continuará fabricando acessórios para o console, além de continuar dando suporte aos players e melhorando o console em futuras atualizações. Player, isso faz toda a diferença. A Sony não descontinuou o console, tá? Então, o console vai receber atualizações, ele vai receber jogos pelos próximos três anos. O PlayStation 4 não é mais o mesmo. O que eu quero dizer com isso, Player? Você pode até pensar, Ah, pô, mas é um console lançado há sete anos atrás, lá em 2013. Mas, Player, ele não é o mesmo console que foi feito há sete anos atrás. Tanto em questão de hardware, como em questão de software. O console evoluiu de forma perceptiva com o tempo, principalmente baseado nos feedbacks da comunidade. Tivemos primeiro o PlayStation 4, né? Que hoje a gente chama de FAT. Depois teve o PlayStation 4 Slim e depois o PlayStation 4 Pro. Mudança nas dimensões, peso, diminuição de temperatura, inclusão de algumas funcionalidades, como HDR, por exemplo, e aumento de performance com o hardware mais potente, no caso do PS4 Pro, foram algumas das melhorias. Outro ponto, Player, compare os jogos que foram lançados lá no início da geração e compare os jogos agora que foram lançados nesse último ano, né? Como The Last of Us Part II, como Ghost of Tsushima. Então, o console evoluiu demais. E por mais que ele tenha sido lançado há todo esse tempo, a Sony nunca deixou de fazer as atualizações necessárias para fazer com que o console ofereça a melhor experiência, beleza? E outra dica aqui, Player, se você for comprar um console usado, né? Tente investigar qual que é o serial number para você saber qual que é a data mais ou menos aproximada que o console foi fabricado, beleza? Motivo 3, Player. Biblioteca. Cara, o PlayStation 4 possui pelo menos 3.144 jogos lançados até o início desse ano. Cara, é muito jogo na biblioteca do console para se jogar. Muito jogo. Sem falar do que serão lançados nos próximos 3 anos. Lembrando que nessa biblioteca estão jogos como Good of War, Ghost of Tsushima, The Last of Us 1 e 2, Horizon Zero Dawn, Spider-Man, Spider-Man Miles Morales. Cara, é só jogaço. Então, quando a gente fala da biblioteca do PlayStation 4, esses que eu citei agora há pouco, são exclusivos. Mas existem muitos outros jogos multiplataformas em diversas categorias, tá? Então, é muito bacana você ter essa quantidade de jogos aí para desfrutar do console. Motivo 4, Player. Retrocompatibilidade com o PlayStation 5. Enfim, a Sony parece ter aprendido com a Microsoft. Poder jogar praticamente todos os seus jogos de gerações passadas, numa nova geração, cara, faz todo sentido, né? E você conseguir jogar os jogos do PlayStation 4 e transferir os seus saves, as suas campanhas, né, para o PlayStation 5, é um grande negócio. É um, cara, é sensacional. Isso faz com que você não tenha receio de investir, por exemplo, em uma biblioteca vasta no PlayStation 4 quando você comprar o seu. Mesmo que você não consiga jogar aquele jogo naquele momento, você vai poder jogar esse jogo futuramente no PlayStation 5. Então, toda a sua biblioteca, né, que você adquirir no PlayStation 4, você vai poder levar essa biblioteca para o PlayStation 5. Isso, de fato, é um motivo muito, muito forte para que você simplesmente não pule de geração, para que você consiga usufruir, talvez investir um pouco menos e jogar o PlayStation 4 agora. E o que você não conseguir jogar, você vai poder jogar ele melhor no PlayStation 5. Legal, hein? Quinto motivo, Player. Fator revenda. Muita gente acha que comprar o PlayStation 4 agora, por exemplo, e ficar com ele um ano e depois comprar o PlayStation 5 vai perder dinheiro, né? Putz, o console, o PlayStation 4 vai ficar defasado, eu vou vender ele muito mais barato do que eu comprei. Cara, você pode estar completamente errado. Por quê? Por ser um dos consoles mais populares de todos os tempos, tem muita procura. O PlayStation 4, ele tem muita procura. Quando você abrir a boca para vender, vai ter gente querendo comprar o console. E isso faz com que o preço do console, ele não diminua, como seu concorrente, o Xbox One, por exemplo, né? Então, o preço do PlayStation 4, ele tem uma queda muito baixa conforme vai passando os anos, entendeu? Então, se você pensa em comprar o PlayStation 4, né? Pensando que você vai perder dinheiro, você não vai perder dinheiro, muito pelo contrário. O valor daqui a um ano do seu PlayStation 4 vai ser muito próximo do que você tem hoje. E se você tiver um console ainda bem conservado, bem cuidado e com os jogos, talvez você consiga vender até pelo preço que você comprou, se não mais, beleza? Sexto motivo, player, queda no preço dos jogos. Nunca, mas nunca tivemos preços tão baixos na geração do PlayStation 4. Aliás, não adianta nada ter um console como PlayStation 4 ali e não ter jogo legal para jogar. Não faz sentido. Como estamos mudando de geração, a Sony vem trazendo constantemente grandes promoções na PS Store. Outro ponto é a grande comunidade que se desenvolveu nesses últimos sete anos e não é difícil encontrar jogos usados por 20, 30 reais e grandes títulos, player. Para você ter uma ideia, a Sony fez uma promoção recentemente que você conseguiria comprar a versão digital de Good of War, o último jogo de Good of War, por 39,94 reais se você fosse assinante da PS Plus. Cara, fala sério, um baita negócio, né, player? Esse, para mim, é um dos principais motivos, né, para você adquirir um PlayStation 4 hoje. Motivo 7, player, queda no preço do console. E continuando a falar sobre preços, apesar de ter falado há pouco que os valores do PlayStation 4 diminuem pouco com o tempo, muitos players estão migrando de geração e acabam vendendo rápido o seu PlayStation 4. Isso é um fato. Lembra que eu falei da retrocompatibilidade? Pare para pensar. Não faz muito a pena você continuar com o seu PlayStation 4 se pretende comprar um PlayStation 5, já que você vai conseguir rodar praticamente todos os jogos da sua biblioteca nativamente no PlayStation 5. Então, é claro que muitos players estão vendendo seus consoles usados. Se você pesquisar um pouco, você vai conseguir achar boas oportunidades de PlayStation 4 a partir de 1.500 reais. Eu fiz um vídeo, inclusive, para quem quer comprar um console usado, eu fiz um vídeo, dá uma olhada no card aí, que para você comprar pelo LX, pelo Mercado Livre, você comprar com segurança, que é isso o mais importante, beleza? Motivo 8, player, além de um videogame. O PlayStation 4 é um centro de entretenimento. Comprar um PlayStation 4 não é só necessariamente ter um videogame na sua sala. Se você não tem uma TV Smart, por exemplo, com aqueles aplicativos como o Novo Disney Plus, Netflix, Amazon Prime, Crunchyroll, Spotify para escutar música, YouTube. Cara, são dezenas de aplicativos que vai, sem dúvida alguma, fazer com que você tenha uma nova experiência ali na sua sala. E aqui é mais um motivo para você comprar o PlayStation 4. O ganho vai além da diversão em gameplays. Você vai ter um centro de entretenimento na sua sala. Muito top. Motivo 9, investimentos extras. Diferente do PlayStation 5, que para ter uma experiência plena e aproveitar tudo o que o console da nova geração proporciona, como 4K 60fps, 120fps, HDR, carregamento rápido, HD SSD, tudo isso você vai conseguir se tiver uma TV também que acompanha essa tecnologia. Então o custo para você ir para uma nova geração e aproveitar tudo o que o console, a nova geração, proporciona é muito mais caro. Diferente do PlayStation 4. Tenho certeza que a TV que você tem hoje, sendo ela LCD, sendo ela plasma, você vai conseguir praticamente extrair o máximo que o PlayStation 4 tem. Então você não vai precisar mudar absolutamente nada da sua casa, do seu setup, para você ter o PlayStation 4 ali. Motivo 10, player, diversão garantida. Apesar de praticamente não ser novidade para ninguém, sobre a qualidade dos jogos exclusivos do PlayStation 4. Eu fiz uma pesquisa rápida no site Metacritic, e para se ter uma ideia, 6 dos 10 jogos melhores pontuados, melhores ranqueados no Metacritic, são do PlayStation 4. Cara, isso chega a ser bizarro. Isso mostra a seriedade que a Sony, que o PlayStation 4, que os estúdios têm, em realmente fazer jogos que façam alguma diferença, que você jogue uma, que você jogue duas, que você jogue três vezes. E são jogos como The Last of Us 1, The Last of Us 2, Good of War, Bloodburn, Journey, Uncharted. Cara, então assim, é uma lista de jogos exclusivos que você vai poder jogar, que realmente, assim, dá inveja para outros consoles. E o principal de tudo, né? É diversão garantida, cara. Diversão garantida. E aí, player? Algum desses motivos aí, ajudou você a tirar um pouco mais de dúvidas, sobre aquisição no PlayStation 4? Coloque aqui no comentário, o que você achou, e qual foi o motivo aí, a dica que mais fez sentido para você. E se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever, ative o sininho, e compartilhe o vídeo, para aquele teu amigo que está na dúvida, se vale a pena ou não, comprar um PlayStation 4. E nos siga também, nas redes sociais, beleza? Eu vou ficando por aqui, fiquem com Deus, valeu e fui! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí